Oi pessoal, hoje estou aqui no Carrefour Pirelli, Santo André, hoje dia 28 de dezembro. Eu vim aqui mostrar as plantinhas que tem aqui para vocês, tá? Tem a flor hibisco por R$ 18,99, elas não renovaram as plantas ainda, tá? Aqui está o lírio da paz por R$ 27,99. Mas eu vou mostrar, tá? As plantinhas que tem aqui. A edera por R$ 24,99. Olha, maravilhoso, dinheiro em penca por R$ 17,99. Tem a fix lirata por R$ 37,99, uma lindeza. Dá uma olhada nessa bromélia, que linda, está por R$ 24,99. Está verdinha, está muito, muito linda. Por R$ 24,99. Você encontra brincos de princesas por R$ 14,99. Tem flores de maio, sem floração, por R$ 9,49. A palmeira areca, por R$ 8,99. Você encontra algumas plantinhas, sim, tá? A flor lírio por R$ 5,99. A mini, tá? Por R$ 5,99. Vamos dar uma descidinha aqui, devagarzinho. Ainda sobrou, olha, essas florzinhas lindas por R$ 4,79. Tem muitas plantinhas bonitas ainda aqui, viu? Aqui tem umas begonhas, olha. Tem várias begonhas. Olha que lindinhas. As begonhas. As begonhas. R$ 14,99 essas begonhas. Essas begonhas pote mini. R$ 14,99, mas elas estão lindonas, viu? Opa, vamos ver outra. Elas estão muito, muito lindinhas, tá? Uma begonha muito, muito lindinha. Por R$ 14,99. A florantúrio, pote 12, está por R$ 22,99. Você encontra algumas bonitas, mas já são muito poucas. Elas estão para repor as plantinhas hoje, mas devido a muito chuva, elas vão repor amanhã. Quarta-feira. Bom? Lindo, lindo o antúrio, olha. Por R$ 22,00. Lindeza, hein? Olha o outro aqui. Você encontra alguns ainda, viu? Olha, eu adoro esse pão. Lanças de São Jorge estão por R$ 22,99. É Sanseveria. Por R$ 22,99. Um aciclamento, R$ 19,99. Muito, muito linda. Você encontra suculentas ainda. As suculentas R$ 22,99. Suculentas de barro, vasos de barro. Uma lindeza. Essa daqui está num cachepô. A do cachepô nós vamos lá ver o preço. Tá, amiguinhas? Pessoal, a de cachepô nós vamos lá ver o valor. Os cachepôs estão por R$ 16,99 com a colher de cobre. Olha a lindeza da colher de cobre no cachepô. E olha essa aqui. Que fofura. No cachepô. Pessoal, pessoal, não se esqueçam de assistir um pouco meus anúncios, tá? Segurando os anúncios para vocês poderem me ajudar, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, se você não for inscrito. E deixar o joinha para mim. E eu vou estar sempre mostrando o valor das plantinhas para vocês por aí afora, tá? A vergonha Rex Macarena R$ 29,99. Que nome bonito, hein? Macarena por R$ 29,99. É essa maravilhosa aqui, ó. Olha aqui, hein? Ela é uma plantinha forte. Tá aqui desde os dias de Natal, hein? Olha a lindeza que ainda ela está. Essa begonha. E mais aqui embaixo, eu vou estar mostrando para vocês, essa outra qualidade de begonha que está por R$ 22,99. Essa lindeza, são plantinhas fortes, viu? Porque desde o Natal, que estão aqui. Foi vendida a vara, mas ainda tem algumas. Olha a lindeza. Por R$ 22,99. E tem também essa maravilhosa aqui, por R$ 18,99, tá? Essa outra mais simples está por R$ 18,99. Tem também aqui, amigas, umas fitônias. Vou R$ 19,99 as fitônias. Aqui é uma chibóia, né? Mas não tem o valor dela, viu? Tem das peperômias, que está por R$ 17,99. As peperômias. Caperata. E a chibóia, o qual aquela ali faz parte, está por R$ 24,99 as chibóias. Lindas, lindas. Ainda tem plantas lindas aqui, viu? Essa maravilhosa aqui está por R$ 13,99. O cróton, por R$ 24,99. Tem um pezinho de arruda aqui, por R$ 5,99. As amilcocaminis, por R$ 13,99. As plantinhas são maravilhosas, né, pessoal? Elas alegram o nosso ambiente. Hoje, terça-feira, estou aqui no Carrefour, Pirelli, em Santo André, tá? Olha aqui, uma costela de adão por R$ 44,99. Ela está maravilhosa, tá? Quando está maravilhosa, eu digo, está maravilhosa. Quando não está, né, amigas? Eu digo o que eu acho, tá? Está maravilhosa por R$ 44,99. As frutíferas estão por aqui ainda, olha. As frutíferas estão por R$ 64,99. E vamos continuar aqui, pessoal. Nossa, eu acho essa planta tão linda. Linda, linda, linda. Meu sonho é ter uma dessa aqui. É um deles, né? Tenho vários sonhos de ter várias plantas. Essa aqui está incluída, viu? É a Calatéia. Olha aqui. Calatéia, por R$ 34,99. Viu? Linda planta. Essa suculenta aqui é muito lindinha. R$ 6,99. As minis. Os cactos estão por R$ 2,29. Os cactos minis. O rosário, uma pendente maravilhosa, por R$ 19,99. O rosário. Pessoal, mais ficam os liratas aqui, lindas, tá? Por R$ 37,99. Eu não tinha visto essas aqui. Estão muito, muito lindas. Os vasos lindos de Lírio da Paz, por R$ 27,99. Essa palmeira linda está por R$ 27,99. Essa lindeza. R$ 22,99. Mas olha a graça dessa planta. Achei ela muito linda. Por R$ 22,99. Mas está verdinha, bem cuidadinha, viu? O coração emaranhado está por R$ 37,99. Estão muito lindas as plantas, viu? R$ 27,99. Olha que lindeza. Olha que lindeza o coração emaranhado. R$ 37,99. Tem uma Pacová aqui por R$ 32,99. Ela está linda. Está bonitinha, viu? Renda francesa por R$ 27,99. Essa aqui está bem caidinha. O aspargo alfinete por R$ 15,99. E a ióia cornosa, maravilhosa. Está por R$ 32,99. Bem cuidada, verdinha, bonitinha. Dá uma floração maravilhosa. Por R$ 32,99 hoje, terça. Hoje, 28 de dezembro, terça-feira. Mas as plantinhas vão chegar. Amanhã, com certeza, as plantinhas vão chegar. Muitas orquídeas, muitas plantas lindas. Carrefour é maravilhoso, né? Os valores... Olha, são valores muito acessíveis. Essa maravilhosa aqui, pessoal, está por R$ 13,99. Esse hibisco aqui está por R$ 13,99 também. Olha, foram quase todos. Eu vi uns hibiscos aqui. Vamos lá. Pessoal, estou terminando o meu vídeo por hoje, tá? Esses antúrios eu não consegui ver o valor. Esses hibiscos aqui estão por R$ 18,99. Esses aqui estão por R$ 18,99. Pessoal, indo embora, beijo no coração de cada um de vocês, tá? Assim que eles colocarem plantinhas, estarei de volta aqui. Para compartilhar com vocês, tá? As maravilhas aqui do Carrefour, Pirelli e Santo André. Beijos, tchau, tchau.